Bem, essa é a nossa história Os taclados Leno Leno, alíquados, inconfundível Canobis Cadê as mulheres apaixonadas daqui? Vem, assim ó, as duas mãos Eu não vou deixar assim como está você e eu Eu vejo tudo aos poucos destruir Quero te contar que não vale a pena estupidez Que não é normal brincarmos tanto assim Então diz Por isso eu quero te pedir Pra você refletir, pensar E trazer tudo em troca a paz Amor, precisamos conversar Quero ser feliz com você Precisamos nos entender Amor, quero recomeçar Não posso mais continuar como estou Eu não vejo outra forma de ser mim Como tudo está Não tenho paz Não vou viver Estão desesperado Infeliz Por isso eu quero te pedir Pra você Pra você Pra você pensar E trazer tudo em troca a paz Sua vida Na vida Quero só você Eu não desisto Meu amor Ué, 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 ué Na guitarra O nome do cara é Marculho Ibarente Eu sou impossível Roberto B Alô, mim batera Me soca Melo Oh, oh, oh Yeah, yeah Pra você refletir e pensar E trazer tudo em troca a paz Amor, precisamos conversar Quero ser feliz com você Precisamos nos entender Amor, quero recomeçar Alô, Felipe Você Líbanos Pra você refletir e pensar E trazer tudo em troca a paz Amor, eu quero ser feliz com você Quero ser feliz com você Precisamos nos entender Amor, quero recomeçar A CIDADE NO BRASIL